O Botafogo está a um passo de garantir sua classificação ao mata-mata da Série C. Neste domingo, às 4 da tarde, o Pantera enfrenta o Macaé no estádio Moacirzão e a TV Botafogo transmite ao vivo a partida decisiva. Macaé, Botafogo, é o tricolor em busca do acesso à Série B do brasileiro. A transmissão da TV Botafogo é um oferecimento de Botafogo Centenário. Conselho Deliberativo do Botafogo. A Farmacêutica, Jupiara Brindis, Marins Consultoria, TDT Turma Desmanche Tricolor, Via Aérea Balonismo.